para um dia de trilha! Escutaram isso? Rafael! 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 Fala pessoal, eu sou o Rafael Rocha. Eu sou a Giovana. E hoje nós viemos aqui com os nossos pais, o Gustavo e a Bárbara, para fazer o que, irmã? Para um dia de trilha! Exatamente, viemos aqui para esse lugar bem legal e olha aqui, a entrada e ali, irmã, temos várias trilhas. Aqui temos um mapa do local, olha. Olha o tamanho aqui do mapa, gente. A gente tem que se localizar primeiro, onde a gente está? A gente tem que ir no 12. No 12? A gente tem que ir no 12? E tudo é 12, 12, 12, 12. Olha, trilhas, 12, tá? E é tudo 12, verdade, são as trilhas. 11, 13. Tá, mas onde que a gente está, gente? A gente está no... É how local. Eu sei, eu estou aqui, mas aqui no mapa, a gente está onde? É how local. Gente, eu acho que isso aí, esse mapa aí não serve. Isso aí é para quem não sabe andar nas trilhas, mas eu sou a experiência. Eu gostei assim, amostradinho. Eu já andei muita trilha na minha vida. Pode me seguir, gente. É, é, é... Gente? Gente? Que isso? Tem vários caminhos aqui, eu não esperava por isso. Não espera esse caminho. Não, calma, irmã, calma, calma. Eu achei que pensar primeiro com calma aqui. Eu pensava que era só chegar e sair andando, né? Mas não, olha. Tem uma, duas, três, quatro trilhas. E agora? Ó, vou fazer... Gente, e eu ouvi dizer que três dessas trilhas são trilhas perigosas. Olha só. E somente uma é uma trilha segura. Qual é a trilha segura, gente? Mãe, você sabe qual é a trilha segura, você sabe? Nenhuma. Essa aqui. Eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia, mãe? Nós somos quatro, né? E tem quatro trilhas. Cada um escolhe uma e a gente tira no papel e a tesoura. Quem ganhar, vai na trilha que não. Não, mãe. Mas aí, três pessoas vão na trilha... Você escutou o que eu te falei? E tem que achar a trilha segura. São três trilhas... Você se embolou aí, hein? Ô, Rafael. Ô, gente, peraí. Eu acho que vocês não entenderam a situação direito. Vocês escutaram o que eu falei? Não. É, eu percebi, né? Eu falei que aqui nós temos... Tem quatro trilhas, né? Quatro trilhas que nós temos aqui. E só uma dessas trilhas é segura. O resto é tudo perigoso. Pre-ri-go-se. E se a gente pegar a trilha perigosa, já era. E tem que achar qual é a segura. E qual é a segura, Rafael? Então, eu não sei, né? Vamos ver pelo nome. Olha só. A trilha daqui é a trilha viveira dos pássaros e a educação ambiental. Olha só. Ô, Rafael. Ali tem pássaros. Pode ter pássaros perigosos. É educativo. Pode ir também. É, educação, mas é um pássaro... Ô, Rafael. O quê? Mas eu acho que não é essa, porque essa daqui tá mandando a gente embora. É, tá mandando a gente embora. Vamos ver a próxima. Então, do lado de cá nós temos a trilha ecológica. E é a escotrilha... Ecotrilha Alfredo Cirques. Ó, tem... O Alfredo tá ali, hein, gente? Alfredo, Alfredo... Vamos olhar pra cá. E aqui não tem nome, gente. Temos duas sem nomes e duas com um nome bem grande. Eu acho que é mais confiável e digno é que tem nome. Então, você quer ir na do Alfredo? É, pode ser. Gente, olha só. E aqui é a seta, tá mandando a gente ir. Então, quer dizer que a gente tem que vir pra cá... E voltar. E já voltar aqui, gente. Já acabou a trilha. Gente, isso tá mandando vir pra cá e sobe aqui. Será que é por aqui, gente? Gente, isso tá muito perdido. Gente, olha só. Olha só. Se o Alfredo veio pra cá, então deve ser segura. É, vamos andar do Alfredo. Alfredo! E vamos seguir essa trilha. Vamos, caminhados depois. Gente, já andamos um pouco aqui pela trilha e ela parece que não tem fim. A minha irmã escutou algumas coisas. Irmão, o que você escutou? Você escutou uns barulhos assim de mato, de mexer. Exatamente, escutou os barulhos de pássaro. Aquele barulho estranho que você escutou, mãe. Como que era? Faz. Minha mãe escutou um trique, trique, trique. E eu tô começando a ficar com medo. Olha só. Tem um bicho aqui. Gente, é uma borboleta? O que é isso? Calma. É uma borboleta. Oi. E além dos barulhos, a gente ainda viu pegadas no meio da... Exatamente. A gente tinha visto algumas coisas aqui que pareciam pegadas. Será que tinha alguma coisa aqui? Eu achei uma coisa. Eu achei uma coisa. Ali na frente tem uma placa ali. Que tá mandando a gente... Olha lá. Olha ali. Tem uma placa. Observe. É pra observar. O que é pra observar, gente? É pra observar uns matos. Observar. É. Observar. Observa aí, gente. Observa. Observa. A placa tá mandando. Tô observando. Tá todo mundo... Gente, o que é isso ali? Gente, 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 gente. Tem umas placas ali com várias letras. Eu acho que ali a gente consegue descobrir o que tá acontecendo. Olha aqui, gente. Tem uma área de observação do lagarto e o outro lado é início do afloramento. Gente, olha aqui que legal. Tem uma ponte. Uma ponte. Será que é segura a gente vir pra cá? E agora, Rafael? E aqui tem um lagarto, pelo visto. Vocês querem ver um lagarto? Pode ser um dragão, um crocodilo, alguma coisa assim perigosa. Eu acho que é melhor a gente pela ponte, não é? Ali, o Alfredo é lá. Ah, gente, é aqui que é o Alfredo. Gente, vamos seguir o Alfredo, com certeza. O que? Gente. É o algodão fio. Calma, o que é isso? Eu acho que isso aqui... Será que essa é uma planta de algodão? Ou será que é uma ovelha que algum animal tava comendo? Ficou agarrada. Tá, vamos continuar seguindo aqui. Aqui na frente nós temos essa ponte. Essa ponte vai dar onde? Essa ponte é bem... Gente, olha ali. Tem um lagarto ali, gente. Olha ali. Eu não acredito nisso. Eu não tenho que gravar isso de perto. Pera aí, pera aí. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ele tá descendo, olha ali. Olha ali, gente. Tem um lagarto gigante. É tipo um crocodilo. Ele desceu. Ele foi lá pra baixo. Gente, olha que enorme. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo gravar ele. Ele está entrando lá pra dentro. Ah, gente. Ele fugiu, ele desceu, se escondeu aqui. Eu queria ter gravado, mas era um lagarto bem grande. Medo? Oi. Olha o parou. O que? Olha, escuta. Ele tá falando. Ó. Ó. Vocês estão escutando isso, gente? Ele tá falando. Gente, o que aconteceu, gente? Entrou nesse irmão. Que fã, medrozinha. É uma medrozinha. Gente, se vocês teriam medo também, comenta aí. Mas se vocês tiverem medo também, deixa o like. Gente, agora eu encontrei aqui, olha, borboletas pretas com coisa branca. É bem bonito essa borboleta aqui, ó. Tem uma borboleta aqui. Olha isso aqui. Que pena o seguinte é essa? Gente, eu acho que tinha um dinossauro aqui. Acho que eu vou fazer uma caneta ainda. Exatamente. Você tá fazendo uma caneta. Onde você achou isso, pai? No chão, no chão. Gente, eu acho que é melhor a gente ir embora daqui, gente. Que bicho é esse? Você sabe? Eu não sei, parece que era um dinossauro. Isso sim. E aqui tem o Alfredo. Cadê esse Alfredo? Que até agora eu não achei ele. De novo, olha. O Alfredo. Ó, extensão 700. Exatamente. A gente passou por uma ponte que a gente viu um dragão ali no meio. A gente achou essa pena de dinossauro. E agora temos o caminho da esquerda. Eu acho uma coisa. E o caminho da direita. Eu acho uma coisa, hein? É, exatamente. Eu acho que eu tô com medo, hein, rapaz. Será que voltar é melhor a ideia? Eu tô com medo. Gente, olha só. Tem mais placas. Gente, olha só. Agora eu acho que seria melhor a gente se separar. O que vocês acham? Eu acho uma coisa. Junto com o seu pai, tá firmando. Você vai só a gente. Vocês três vão aqui pra direita, então. Vocês desvendam por lá. Então tá. E eu vou pela esquerda. O que vocês acham? Você tem coragem de ir sozinho. Sim, claro. Eu vou pela esquerda, tá bom? Tá bom. Eu vou pela direita. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, eu escolhi esse caminho daqui porque, pelo que eu vi, parece que esse aqui é o caminho da saída. E eu vou deixar eles irem embora pro lado de lá e eu vou embora pra minha saída. Gente, até agora eu não tô entendendo. Meu irmão, ele tá muito corajoso porque ele tá querendo ir pra trilha sozinho, né, mãe? É, eu não tenho coragem não. Pelo menos nós três somos juntos. Aqui, ó. Tem outra placa lá na frente. Então, um defende o outro. Ó, aqui tem uma placa escrito mantém-se na trilha. Então, eu acho que é pra gente seguir essa trilha, né? Pode sair dessa trilha, Giovanna. É, vamos continuar. Nossa, a mata aqui é muito fechada, Giovanna. Eu tô ficando com medo. Oi, oi, oi. Fala, fala. Eu acho melhor a gente parar. Sabe por quê? A mata é muito densa. Olha o tamanho dessa mata, Giovanna. Você não tá preocupada com seu irmão, Giovanna? Ai, mas calma, mãe. Ele quis pra lá. Vamos continuar. Ai, Gustavo, eu tô com medo de continuar e Rafael... Rafael fica... Vai que aparece outro bicho daquele. Parecia um dragão. Ai, Giovanna, a gente não para de andar, Giovanna. Ah, eu já tô ficando preocupada. Cadê Rafael? Até agora nada. Vamos voltar. Escutaram isso? Você escutou? Escutaram? Calma aí, bicho que tu tá gritando. Rafael! Rafael! Giovanna, vamos voltar. Vamos procurar ele. Gente, eu tô nervosa. Vambora. Vem todo mundo. Vambora, gente. Corre, corre, corre. Vamos procurar ele. Vem. Bora, Giovanna. Vamos, vamos, gente. Corre. Ó, a gente tá chegando. Ali tem a trilha. Aqui já tem a placa. Ai, ai. O outro é margado, pai? Ai, eu não vi. Gente, ó, foi aqui que ele entrou. Calma. Cuidado. Ele tá ali. Mãe, toma essa câmera aqui que eu ponho agora. Rafael! 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 Ajuda, amor! Gente! Gente, gente! Minha perna! Minha perna teve! Olha o que que aconteceu. Ele tá preso. Rafael, algum bicho te mordeu? Sim, sim. Ajuda. Pera aí. Deixa eu me ajudar. Deixa eu, tira, 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 tira. Gente, vamos desistir. Ele tem uma voz de trilha. Chega, Giovanna. Vamos levar ele pra casa. Ai, ai. Rafael! Conta pra gente. Sim, o que que houve, Rafael? Gente, o que que aconteceu? Isso daqui. Eu vou falar a verdade. Eu vou tentar enganar vocês. Porque eu pensei que aqui fosse a saída. Entendeu? Ah, você queria ir embora e deixar a gente na trilha? Sim, mas só que quando eu tava vindo por aqui, do nada, aquele... Lembra aquele bicho que a gente vinha na ponte? O bicho gigante. Apareceu um, mas só que cinco vezes maior que aquele. Ele era muito grande. Que isso, Rafael! Sim, e ele me atacou, ele me atacou. Ele me atacou e só não vi mais nada. Claro, quando eu vi, eu tava deitado aqui preso nessa árvore. E agora, o que que a gente faz com ele? Gente, eu tô vendo a perna, eu tô doando muito. Pra casa ou quem é pro hospital? Eu preciso de cuidar da minha perna, gente. Eu tô doando pra casa. Mãe, eu preciso de fazer um curativo nessa perna urgente. Então, vamos pra casa. Acabou a trilha, acabou tudo. Vamos pra casa que eu vou te ajudar. Mas agora, mãe... Poxa, eu tava todo um negócio a trilha. A gente entrou muito na trilha. Agora, vocês lembram o caminho da volta? Não, mas a gente vai achar, filho. Vamos. Ajuda ele a andar, gente. Sim, tá doando muito. Aquele bicho parece que nem mordeu. Nem sei o que aconteceu. Bora, Rafael. Bora, Rafael. Se eu não acredito. Vamos, gente. Nesse lugar de novo. Ai, Rafael, vai ter que passar pela ponte. A ponte foi quando apareceu aquele bicho. Tá, é só ter cuidado e ir rápido pra o bicho não pegar mais a gente. Consegui ir mais rápido, Rafael. Mais rápido, gente. É difícil. Calma, tá? Eu tô com medo de aparecer. Calma, calma, gente. Ó, não tem nada. Eu vou na frente pra ajudar vocês, ó. Não tem nada aqui, não tem nada. E a gente vai conseguir. Vambora, filho. Gente, deixa o like. Pra ajudar ele, tadinho, porque ele tá todo mordido ali. Gente, aquele aqui. Olha o som. Temos setas de novo, olha. Setas, hein? Setas. A seta é pra seguir. E pra aí? Pra cá. Vamos por aqui. A gente tá próximo da saída. A gente tá no caminho. E agora, gente? Gente, chegamos. Aqui nós temos esse caminho e esse caminho. E agora? Olha a placa, olha a placa. Saída, saída pra cá. Vambora, vambora, vambora. Olha, a gente tá no caminho certo. Estamos na saída, gente. Vamos embora. Vambora que eu quero pra casa cuidar de você, Rafael. Cuidado desse ferimento aí. Finalmente. Achamos o carro e vambora. Rafael, vambora cuidar dessa ferida. Abre aí, coloque ele aí sentadinho. Senta, filho. Isso, vai. Senta, vambora. Vamos logo cuidar dele. Gente, já chegamos em casa. Rafael, você vai deitar ali. O Gustavo e Giovanna, põe ele deitadinho. Vai lá. Sabe por quê? Eu vou fazer. Vai, vai. Isso, um de cada vez. Isso. Põe ele deitadinho. Rafael, eu vou te contar uma coisa. Eu, quando era pequena, eu aprendi com a minha avó a fazer uma pomada à cadeira para a picada de bichos misteriosos. É, porque antigamente tinha muita, né? Então, você deu sorte. Fica aí deitadinho que eu vou preparar e já trago. Eu vou botar. Cuida dele aí, tá? Vai, tá. Eu tô aqui com ele. Já tô indo. Gente, e essa super pomada que eu aprendi há muitos anos com a minha avó é o seguinte, ó. Farinha. Duas pitadas de baunilha. Foi uma. Ih, foi muito. Chega, tá bom? E um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Pronto. Resolvido o problema. Agora, você mexe, 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 mexe e isso aqui vai se tornar uma poderosa receita para poder consertar todos os machucados feitos por animais misteriosos e tem um cheirinho maravilhoso. Vou lá passar nele agora e vou resolver o problema dele. Vou resolver agora e vai ficar tudo bem. Rafael, a Luna tá te ajudando, né? Você tá pronto com o remédio? Segura aqui, Gustavo. Segura aqui. Olha, o remédio é muito bom, muito eficaz, tá? E vai salvar ele. Você tem certeza? Ele é bom mesmo. Rafael, levanta a perna. Você tem certeza que você fez a receita certa? Segura a perna dele. Ai, tá doendo. Segura. Tá doendo. Segura a perna dele. Vai. Rafael, mas você tá conseguindo. Não tá doendo muito? Passa, passa. Vai passando. Não, passar na mão primeiro. Tem que ser assim. Mas isso é confiável mesmo? Calma, muito confiável. Tem gases? Gases? Não, eu tô saindo. Ah, gases aqui. Ó, ó, ó. Pronto. Agora a gente resolveu tudo. O quê? Depois da pomada precisa de gases. Vai melhorar mesmo isso? Vai melhorar. Pode confiar. Rafael, você acha que isso vai dar certo, Rafael? Eu vou ficar aí no médico. Olha como ele tá ficando. É. Não, eu tô sentindo um alívio. Parou de fomentar. Melhorou, Rafael? Parou de arder. Não tá ardendo mais. Pronto. Vocês podem deixar o like, se inscrever no canal, que acabou. Ele não vai sentir mais nada. É mentira? Ó, tá melhorando as pomas. Espero que tá melhorando mesmo. Eu sou fera. Eu sabia que minha pomadinha caseira ia resolver. Espero mesmo que isso dê certo, né, Rafael? Ó, agora então eu vou ficar aqui de repouso. Quanto tempo eu tenho que ficar de repouso, senhora doutora da pomada? Quinze minutos. Depois já pode ir arrumar seu quarto. Tchau, 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 tchau.